Brasileiro Serial Dragão recebeu o Corinthians no Ascioli e ó, suou para empatar o jogo já nos acréscimos. Quem conta tudo pra gente é o búlgaro, o Douglas Fernandes. Se alguém poderia atrapalhar os planos do Atlético dentro do estádio Antônio Ascioli, esse cara se chama Carlos Miguel. Gabriel Baralhas faz o cruzamento, Shailon capricha no cabeceio, mas Carlos Miguel faz uma baita defesa. A resposta do Corinthians foi rápida nesse contra-ataque. A defesa vacila, Wesley pela esquerda leva a bola, ajeita batendo com perigo. Yuri Alberto é lançado ao ataque, limpa a jogada enchendo o pé, fazendo 1x0 para o Corinthians. Coronado cruza, Gustavo Henrique aparece de cabeça para a defesa eficiente do goleiro Ronaldo. Aí o zagueiro Gustavo Henrique decide segurar Emiliano Rodrigues com o jogo parado. Recebe o segundo amarelo e vai expulso aos 33 minutos. Com um a mais, o Atlético encontra mais liberdade em campo. Luiz Fernando recebe na área, gira, mas escorrega na hora da finalização. No segundo tempo, o time do Corinthians recua, dando mais liberdade para o Atlético. Shailon encontra Romão, que toca para trás, para a finalização de Haldine. A bola bate em Kaká para a defesa tranquila de Carlos Miguel. Mas o Corinthians é perigoso no ataque. Wesley vira o jogo para Rodrigo Garro, que escorrega para Yuri Alberto encher o pé, ampliando o placar. 2x0. Carlos Miguel continua impecável, nesse lance perigoso do Atlético colocando a bola para escanteio. Na cobrança, Luiz Fernando mete a cabeça na bola para outra grande defesa do goleiro corintiano. Ele só não contava que o perigo ficava ao lado. Luiz Fernando cruza pela esquerda e o zagueiro Kaká tenta cortar de cabeça, matando o goleiro Carlos Miguel. Aí não teve jeito. 2x1. O Atlético continua pressionando bastante. Bruno Tubarão cruza pela direita para Guilherme Romão pegar de primeira, de chapa, e a bola passa muito perto da trave. Em seguida, um lance inacreditável. Wagner Love recebe lançamento na pequena área. Ele e o gol, com Carlos Miguel abatido, e manda para fora. E se não bastasse, a estrela de Carlos Miguel continua brilhando. Guilherme Romão briga pela bola, passa por Mateuzinho e bate cruzado. O goleiro consegue a defesa. Mas nesse lance, Hugo tenta evitar o escanteio. Divide com Max dentro da área e comete um pênalti bobo. Na cobrança, Shailon contra Carlos Miguel. Melhor para o jogador atleticano, que bate no meio do gol, empatando a partida. 2x2. Nos acréscimos, o Atlético busca virar o placar. Shailon bate a falta. A bola desvia em Ranieri e vai para fora. E quando o Atlético ainda pressionava o Corinthians, um torcedor invade o campo e dá trabalho para os seguranças, esfriando a partida. Aí não dava tempo de fazer mais nada. Final de jogo, Atlético 2, Corinthians também 2. Se não fosse o goleiro Carlos Miguel, de repente essa história envolvendo Atlético e Corinthians, teria um final feliz para a torcida atleticana. Que ainda não viu o time sair da zona do rebaixamento. Para os corintianos, por enquanto, momentaneamente, eles estão fora da zona da degola. Esperando o resultado do Criciúma, que vem logo na sequência. Agora, é esperar que o torcedor encontre energia suficiente para mais uma rodada desse Brasileirão. Jogou bem. Errou na finalização, mas jogou bem. Teve muito ataque, né? E a expulsão ajudou o Atlético a pegar esse empate. O Atlético sempre com posse de bola, mas infelizmente, deu no que deu. 2x2. Merecia o Wagner Love. Perdeu dois gols na cara do gol e um debaixo da trave. Ô, Wagner Love, ajuda aí, amigo. Eu sei que você tem a lei do ex, você não cumpriu a lei do ex. Mereceu ganhar, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Esperar no próximo, nós vamos ganhar. A gente está mais próximo de vencer. Lógico que a gente precisa vencer. Queria estar vencendo todos os jogos, mas a gente vem criando bastante, mas não vem sendo efetivo na hora de traduzir essas inúmeras chances em gols. Eu acho que o Atlético está perto de conseguir um feito grande, dar uma respirada, sair dessa zona vermelha e não voltar mais. Tá roquinho o áudio. Será que ele gritou com os caboclinhos lá e tal? O atleta teve um volume maior de jogo, né, Tony? Teve um volume maior de jogo. Atacou mais, teve mais oportunidade. Bicho, mas os caras... Os caras é ruim pra fazer gol, bicho. É, ué. Tirando até... Love, até você, Love. Rapaz, o Love ontem completou 40 indivíduos. Love, se você faz aquele gol lá, hein? Olha os caras. Os caras deram dois chutes, bicho. Já sabe? Umas bolas que... E esse o Roberto não é de fazer muito gol, né? Foi lá e meteu a bola na... Olha a torcida do Corinthians. Rapaz, essa torcida do Corinthians também tem que tirar o chapéu, né? Os cabos vêm mesmo. Falar em torcida do Corinthians, né, o Tony? Empate. Olha lá, o cabeceiro em cima do Carlos Miguel. Esse Carlos Miguel, ele não ia lá pra... Do Forest, não sei do que lá da Inglaterra lá. O que que esse cara tava fazendo outro aí no gol aí? Você não ia lá pra Inglaterra, pra casa de lá, ô goleiro? Pra que que você ficou? Por que que você não foi? Mas eu tô de boa, eu tô tranquilo, não tô pra ninguém. Então, pra mim, quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Quem empatou, empatou. E o Tony tá avisando aqui que não tem In, não.